Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir no Salmo 86, o verso 2 diz Guarda minha vida, pois sou fiel a ti, tu és o meu Deus. Não basta saber que Deus é o Criador do Universo, Ele tem que ser o nosso Deus, como diz aqui o salmista, tu és o meu Deus. Portanto, isso envolve uma relação pessoal com Deus. Não basta saber que Ele existe, precisamos manter amizade com Ele, comunhão com Ele. Verso 3, temos que orar sem cessar, pois nossa comunhão com Deus tem que ser ininterrupta. 4, uma vida com Deus alegra o coração. Versos 7, 8 e 10, o salmista sabia que somente Deus responde, pois somente esse Deus existe. Verso 11, nosso coração é corrupto, mas Deus pode torná-lo inteiramente fiel. É o milagre da transformação do novo coração. Verso 11 diz ainda, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. O caminho de Deus é igual à verdade, que é igual à Bíblia. Portanto, leia e obedeça a palavra de Deus. Verso 12, Deus quer que nosso louvor seja oferecido de todo o coração. O verso diz, glorificarei o teu nome para sempre. Em alguns aspectos, a eternidade será uma extensão de nossa vida aqui. Você tem louvado a Deus? Glorificarei o teu nome para sempre. Os salvos farão isso. Então, nós temos que também aqui na terra ter prazer de louvar o nome do Senhor. E eu já disse e repito, quando nós louvamos a Deus, nós colocamos as coisas em perspectiva correta. Nós relembramos que Deus é grande, é todo poderoso, é o Criador do Universo. Nós relembramos que somos criaturas, que somos frágeis, dependentes. Mas quando vemos que Deus é grande e que Ele nos guarda, nos protege, nós entendemos também que não importa o problema que tenhamos que enfrentar, a situação difícil que estejamos vivendo, Deus é maior que tudo isso. Verso 13, grande é o amor de Deus para conosco. E verso 17, Deus nos ajuda e consola. Portanto, confiemos nele. Ele é o nosso Criador, é o Deus Todo-Poderoso, mas mais do que isso, Ele é o nosso Deus, o nosso Pai. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.